Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Hoje vamos falar sobre o ignoródio, um mix de duas paixões do ser, a ignorância e o ódio. Sim, porque Lacan, e é de onde eu vou partir, ele definiu que as três paixões do ser são o amor, o ódio e a ignorância. Sim, Lacan nos surpreendeu a definir a ignorância como uma paixão. E o ódio como outra paixão, que já sabemos que se conjuga com o amor, e é sobre essas conjugações que nós vamos falar hoje. Estou vendo que vocês estão entrando aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo o meu gato que está miando? Bom, espero que ele não atrapalhe. Vamos ver. Bom, ele já foi. E aí, então, boa noite a todos e a não todas. Vamos, então, começar a nossa live, esperar um pouco as pessoas chegarem. Mas já estamos com 300 pessoas. Vamos aguardar mais um pouco. Sim, não atrapalha, né? O gato passando e miando não atrapalha, tá bom. Fico contente de saber. Afinal, faz parte, né? Vamos ver se meu cachorro vai aparecer por aqui, mas acho que não também. Está por ali, quietinho e paradinho. Bom, já estamos com 335. Olá. Olha, mostra o gatinho. É ótimo. Bom, se aparecer por aqui de novo, eu mostro, tá? Pode deixar. Vou apresentar para vocês. O Haroldo. E o Menor Jaroldo de Campos. Bom. Maceió, lhe ouvindo com muito carinho. Muito obrigado. Barbacena. Quem mais? Quero ver. De onde vocês são mais? Já assistiu Rede de Ódio na Netflix? Não. O que é isso? É uma série? Gente, nós estamos vivendo uma rede de ódio. Ódio. Será que tem uma série para assistir com esse tema? Bom. Estamos chegando a 400 pessoas. Opa! Tem uma pessoa lá de Portugal, Porto Alegre, Campinas, Chapecó, Alagoas. Gente, muito bom. Olha, ele está por aqui. Deixa eu ver se eu pego ele aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Não, não vai ser dessa vez. O Haroldo é meio tímido, então ele não quis aparecer na nossa live. Então vamos fazer sem ele. Mas de repente, da próxima vez, vou convidar o Haroldo para participar. Posso convidar o Chico também, que é o meu cachorrinho. Bom. Vamos lá, gente. Então hoje eu vou... Já estão quase 500 pessoas. Eu vou então... Obrigado por vocês se manifestarem, por vocês estarem aqui. Entende? É muito importante a presença de vocês. Entende? Muito legal vocês estarem dizendo aí de onde que vocês são. E quando eu terminar... Que a live vai ficar lá no Instagram e depois vai para o YouTube. Manda um recadinho, manda um comentário, dizendo de onde que vocês são. Sabe? É muito legal para mim, para eu saber, assim, o... Sabe? O escopo da nossa rede aqui. Das pessoas que estão interessadas nesse tema da nossa série, como eu estou chamando, da psicanálise pulmão artificial de um mundo tornado irrespetível. Que é uma citação, que é uma referência a Lacan, numa conferência que ele fez para a rádio, em 1972. Bom, já tem 500 pessoas. Eu vou desativar aqui os comentários, tá bom? Então vamos lá. Bom, falando dessas paixões, é claro que o que mais nos surpreende é Lacan ter colocado a ignorância no rol das paixões no mesmo nível do amor e do ódio. Que o ódio pode ser uma paixão, ou seja, que tem algo de real no amor, assim como no ódio. Nós já sabíamos, de alguma forma, né? Nós podemos abordar o amor, o amor como Lacan abordou inicialmente, como da ordem da demanda, da demanda de amor. Toda demanda é demanda de amor. Todo amor tem uma demanda, todo amor tem uma demanda de reciprocidade. Você ama para poder ser amado. Você ama porque você quer ser amado. Então, nesse sentido, tem algo do imaginário, da reciprocidade, do amor, que é da ordem do imaginário. De você amar aquela imagem, a imagem do outro, o imaginário, o ideal do outro. E você querer ser reconhecido. Então é o amor na ordem do imaginário. E tem um amor simbólico, né? De você ocupar um lugar no amor do outro. Você ser importante para o outro. E, ao mesmo tempo, você querer ser amado. Só que tem algo que também Lacan percebeu do real do amor. Que está no âmago da transferência. E no âmago, evidentemente, de todo tipo de amor. Principalmente do amor erótico. Podemos dizer assim que é algo do real do amor. Algo do real do amor que é motivado por essa localização no outro do objeto precioso. Desse objeto agalmático. Aquele objeto que Alcebíades vislumbrou em Sócrates, que o faz se apaixonar. Que pode ser da ordem, quando a gente vai para o nível pulsional, da ordem do olhar. Esse seu olhar, quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Essa sua voz que me encanta, que me envolve. E que me faz apaixonar, que apaixando o amor, ela é pulsional. Então, ela é algo da ordem do real e que envolve esses objetos pulsionais, como o olhar e a voz. Então, que é o seu aspecto de real simbólico e imaginário presente no amor. O ódio também, né? O ódio que visa a destruição do outro. O ódio que está também no âmago da reversão do amor. Como Lacan chega a dizer no seminário, o anjo, eu te amo, eu te amo. Mas tem algo em ti que é maior do que tu. E que é o objeto A. E por isso eu te devoro. Eu te devoro porque eu quero pegar esse objeto. Aquilo que a pulsão de morte me excuída com a pulsão de Eros se dirige ao objeto para pegar para si e consumi-lo. Barra destruí-lo. Naquela tentativa de você preencher a sua falta com aquele complemento que você julga que o outro é. O que é ilusório. Mas o amor é cego. E aí nós encontramos o primeiro mix das paixões que é a ignorância com o amor. O que eu chamo do ignoramor. Mas vamos primeiro falar dessa conjugação do amor com o ódio que Freud já tinha detectado com as pulsões Eros e Tânatos Eros e pulsão de morte que são imiscuídas que ele mesmo diz que para você pegar o objeto amoroso você precisa da pulsão de morte porque a pulsão de morte é a pulsão de apreensão. é aquilo que faz você ir lá e pegar o objeto para você. Eu vou pegar esse objeto para mim e vou consumi-lo. Então isso é a parte da pulsão de morte que acontece na relação amorosa. Como diz Freud. Então a pulsão de morte é sempre imiscuída. E quando o outro barra você vai tentar pegar o outro para si como complemento. ilusão porque não há relação sexual. Há uma barra nisso. Então o outro jamais vai ser seu complemento. Está louco que o outro vai ser seu complemento? Mas não vai mesmo. Aí o outro. Imagina se eu vou deixar que eu seja uma parte para te completar. Então o próprio outro se defende com isso. No melhor dos casos. A gente sabe que muitas mulheres se entregam. Estou dizendo mulheres que é mais frequente. se entregam como objeto para ser consumido pelo outro e aí o que acontece na maior parte das vezes consome e o sujeito joga fora. Porque o problema de você ser um objeto para o outro é que o objeto pode ser deixado cair. Todo mundo quer ser objeto do desejo do outro. Problema. Quando você é objeto do outro do desejo do outro você pode ser deixado cair. Ou então você pode o outro pode querer te consumir. Acabar com você. isso faz parte da psicologia da vida amorosa e que dá tantos problemas. Nós sabemos. Então o que Lacan vai pegar dessa conjugação que Freud detectou chamando a ambivalência do amor e do ódio como essas duas pulsões de morte e eros estão juntas Lacan vai dar o nome lá no seminário 20 de enamoródio. Essa conjugação do amor e do ódio. E nós temos o que ele não falou e que eu acho que nós podemos depreender do ensino dele duas mais outras misturas digamos assim ou combinações que é a combinação da ignorância com o amor e a combinação da ignorância com o ódio. Não vou falar muito sobre ignoramor que podemos pensar que é a ignorância presente na relação amorosa. A ignorância presente presente na como dizer na não consideração pela diferença do outro em relação a você de você ignorar a diferença querer que o outro seja seu objeto querer que o outro seja da forma que você acha que ele é que ele deveria ser ilusoriamente isso tudo ela é da ordem da ignorância de você não querer saber e essa paixão da ignorância que está presente nas relações amorosas podemos dizer dessa paixão da ignorância que ela é aquilo que é o mais característico do neurótico porque a paixão da ignorância é uma é a própria expressão do recalque que Lacan chama o não querer saber não quero saber ah, não quero saber nada disso Lacan diz assim a fórmula do recalque é je ne veux rien savoir esse je ne veux rien savoir quer dizer eu não quero saber nada disso eu traduziria como uma expressão muito comum que a gente diz em português ah, eu não quero nem saber olha, nem me conta porque eu não quero nem saber essa é a fórmula do recalque e é isso que é propriamente a paixão da ignorância a paixão da ignorância tem o seu fundamento o seu fundamento da negação da negação do saber ela está presente no ódio ao saber se eu vai dizer em termos estruturais ódio a saber o que? da castração de que a gente é castrado de que nós somos seres de falta que temos a falta ódio de saber né o ignoródio né de saber que não há relação sexual ninguém quer saber que não há relação sexual todo mundo quer fazer assim com o outro ó encontra o outro e ó encaixa direitinho e pronto e assim vão ser felizes para sempre só que quando o Lacan diz o não há relação sexual é que não há relação de complementariedade entre dois seres sexuados sejam eles um homem e uma mulher dois homens ou duas mulheres né então só que o sujeito não quer saber isso entra na relação amorosa né dessa paixão da ignorância que o neurótico não quer saber da castração como o neurótico não quer saber que o outro é castrado que o outro é furado que o outro não é aquilo tudo entende que o outro não é esse todo idealizado e não querer saber da diferença e isso é muito importante na paixão da ignorância né a paixão da ignorância nós podemos vinculá-la às três formas de negação da castração recalque como eu estava falando o neurótico mas também o desmentido próprio da perversão e a fora oclusão então essas três formas de paixão da ignorância estruturais que definem as estruturas clínicas são formas de negação da castração formas de negação da diferença sexual formas de negação das diferenças de gozo do fálico e não todo fálico negação da eternidade do gozo outro e relação e negação do real de que não há relação sexual como eu estava falando em suma são negações da diferença e que podem assumir a face do ódio ao saber esse ódio ao saber cuja estrutura é o que? é o ódio do saber do outro que existe um outro e que ele é diferente ódio do estranho do diferente do estrangeiro e assim ódio da diversidade então nós podemos fazer uma declinação desse ignoródio podemos dizer que na narrativa neurótica nós encontramos sei que existe mas não quero nem saber da diferença e odeio quem sabe odeio quem se expressa e odeio quem me lembre de sua existência ou seja tem uma afirmação original mas a pessoa nega não quero nem saber da diferença nem ver que eu não quero nem saber ter a narrativa perversa eu sei que há diferença mas mesmo assim ela não deve existir ela não deve existir e graças a meu ódio eu vou acentuá-la a minha ignorância e fazer tudo para destruir essa diferença e na narrativa psicótica da fora oclusão sei que não há diferença alguma e qualquer forma anômala em que ela venha porventura aparecer eu vou eliminá-la e varrer a terra a face da terra desses vagabundos que eu odeio porque eles são diferentes de mim então o que nós temos é essas três formas de negação do outro são essas formas de negação do outro que o ignoródio se expressa e visa daí o ataque ao outro será que não é essa última forma que eu estou chamando a forma fora oclusiva que hoje prevalece como um projeto prevalente de governo comandado pelo discurso capitalista de instalar um estado paranoico com uma moral de costumes a ser vigiada e punida para eliminar a diferença e aqueles que são abjetalizados no discurso por um governo que é ultraliberal e de ustra direita o ignoródio é uma arma e a paixão da ignorância se expressa como ódio ao saber a imposição de um pensamento único e o orgulho de ser burro o orgulho de ser ignorante de ir contra e daí toda uma tendência ante o que intelectual uma tendência anti intelectualista que isso é próprio é um mecanismo próprio do fascismo é um mecanismo próprio do que eu chamo a ustra direita uma direita ameaçadora que ameaça com tortura com perseguição e que instala o medo e a possibilidade de você se tornar um alvo um alvo a ser como eu dizia na última a ser um abjeto um objeto um sujeito de um alvo de abjeção e ser abjetalizado pelo outro isso significa que é o discurso do de você ser alvo desse discurso do ignoródio no sentido que você vai ser a uma negação do seu ser do seu ser como diferente e único que cada um é um ser diferente e único na sua singularidade uma negação do seu ser e um desinteresse absoluto por qualquer forma de argumento que você possa ter o medo é o correspondente que responde correspondente do discurso do ódio e do discurso do ignoródio que está tão presente entre nós ultimamente é o combustível o medo e o ódio o combustível dessa tomada de poder fascista e que é o ataque ao saber como diz Eliara Santana doutorando da PUC de Minas nos seus estudos linguísticos que eu achei muito interessante que ela diz ela diz o combustível da extrema direita é o ódio aos opositores aos intelectuais aos artistas negros gays todos acusados de uma doutrinação ideológica supostos claro ou subestimados como subraça isso faz parte da estratégia do ignoródio ignorar o outro ignorar qualquer saber do outro e subestimá-lo então trata-se do ataque não só as formas singulares de gozar como eu já falei que é próprio do racismo mas também um ataque à inteligência um ódio à boçalidade e um elogio da burrice como se o seu saber por que o seu saber é mais importante que a minha ignorância por que a sua astúcia e o seu conhecimento ele vai ser mais valorizado do que a minha burrice não olha burrice e sapiência dá no mesmo é como se fosse um um o orgulho de ser burro o que eu chamo o ódio à boçalidade que é algo pra nós que nós estamos vivendo atualmente extremamente novo as pessoas se orgulharem pela sua ignorância assim como tem a gay pride o orgulho gay acho que vai ter a boçalidade o orgulho da boçalidade o stupid pride a stupid pride eu tenho orgulho pela minha estupidez isso é a arrogância de um de um estado de situação dominado pelo ignoródio pelo anti-intelectualismo e pelo ataque ataque ao saber só que o ignoródio ele eu estou falando aqui do ignoródio que pode acontecer nas situações em situações de um a um quer dizer as situações pessoais de uma pessoa para outra pessoa e ela pode ser um discurso de massa como nós estamos há essa terceira live falando sobre a psicologia das massas e a abjetalização do outro tornado um abjeto isso quando vira um discurso de massa um discurso oficializado quando se diz agora é a vez deve e aí os cães vão todos lá para pegarem esse ele para e aí dá-lhe de fake news e dá-lhe de linchamento dá-lhe da política de cancelamento que é uma nova forma de linchamento vamos cancelar fulano vamos cancelar fulano pumba cancela fulano vamos cancelar o outro é uma forma de linchamento é de você aonde vamos direcionar onde vamos direcionar o nosso ignoródio é o nosso ódio junto com a ignorância e que vai ser dirigida a determinadas pessoas o ignoródio ele se associa a ignominia o que é ignominia? ignominia é uma palavra que vem do latim e que faz referência a uma afronta pública a etimologia do termo ignominia ela está relacionada ao ignominio do ignominio ignominio ou seja sem nome uma vez que é mesmo esse o efeito que causam as ações desonrosas que se conhecem como ignominias quando você disse isso é uma ignominia é uma ação desonrosa que não tem nome e o ignoródio está no fundamento das ações ignominiosas a ignominia é uma ofensa que você realiza de uma forma pública e em geral procura expor as como dizer as fraquezas o ponto fraco do outro para que este sinta vergonha e se sinta inferiorizado isso é uma técnica é uma técnica de coação não? ela então é considerada uma injustiça evidentemente e atenta contra a civilidade dos laços sociais de respeito e consideração pelo outro o ignoródio ele visa o outro pela ofensa pela ofensa ou pela violência tratando-o como um sem nome um sem nome um sem lugar para destituí-lo do nome que é dele o nome que o humaniza o nome que lhe dá a característica do ser humano que é e assim despojá-lo do nome que o institui como sujeito para tratá-lo como um objeto e aí seja esse ele uma mulher no caso da ignorância odienta do machismo e da misoginia a misoginia é uma forma de paixão e é uma forma de ignoródio você ignorar a diferença do outro que ela é de ser mulher e odiá-la por isso que aliás isso está o ignoródio misógino ele está na origem do feminicídio feminicídio que inclusive é abordado a partir da psicanálise lá no nosso livro das identidades e sexuação por uma analista argentina Florencia Farias num excelente artigo e outras pessoas também analisam esse repúdio feminino que nós podemos dizer que é uma das formas desse ignoródio do ignoródio da misoginia desse ódio e da ignorância da eternidade de heteros que a mulher representa mas também no caso do gay da homofobia da homofobia é o ignoródio dirigido ao gay que é é próprio da homofobia e além e também do homoterrorismo a gente falar de homofobia podemos até fazer uma live só sobre isso homofobia transfobia que ao meu ver tem o seu fundamento no ódio ao gozo do outro no ódio no ódio do feminino isso é uma tese que depois nós podemos desenvolver mas o ódio a homofobia ela também é uma das formas de ignoródio isso é discutido naquele livro que eu também organizei que é as homossexualidades na psicanálise que vocês podem também adquirir os dois livros através do meu site e que e que é pouco chamar de homofobia porque o ignoródio dirigido aos gays não é uma fobia não é fobia é medo é um temor não é por isso não é não é o que justifica os atos propriamente violentos e terroristas e desde bullying piadinha até o assassinato de gays e trans é muito mais o que eu chamo de homoterrorismo é um homoterrorismo que vai da piadinha bobinha até o assassinato paixão homofobia e homoterrorismo é uma paixão é uma das formas também do ignoródio e também do negro o ódio pelo negro o ódio e a ignorância de que o negro para o branco é um igual o supremacismo né essa coisa espantosamente cruel e absurda que é o famoso supremacismo de achar que e que nem existe raça branca ou raça negra existe raça humana né mas de achar que a suposta raça humana é melhor ou superior que a raça negra né isso também é fruto de uma grande paixão da ignorância e do ódio é fruto do ignoródio né vou dar um furo hoje aí para vocês não sei nem se vai pintar nem sei se devia mas vou falar porque eu estou super super entusiasmado com com isso hoje fizemos a primeira leitura de mesa online cada um na sua casa da peça do Nelson Rodrigues o Anjo Negro Anjo Negro que eu vou montar com uma série de atores sensacionais e que nós vamos montar online vamos ver como é que vai ser mas já dou esse furo aí para vocês né torcem torcem pela gente para ver se se vai dar certo mas eu aconselho vocês lerem esse texto porque é absolutamente atual apesar de ter sido escrito em 46 e foi montado em 48 e que associei agora e que aí se trata do ignoró dirigido ao negro inclusive do próprio negro a ele como negro que é uma peça extremamente polêmica que ele fala do racismo estrutural da sociedade nos anos 40 e que a gente se pergunta infelizmente gente o que mudou para o melhor talvez a gente fale um pouco mais nisso mas estamos longe de estarmos numa situação e de que esse ignoródio em relação ao negro tenha sido abolido em relação ao índio o discurso oficial que vemos em relação ao índio indolente o que fica lá tomando conta de terras que são segundo eles inúteis que poderiam estar sendo exploradas para cultivo para mineração também são alvos do ignoródio os índios que na verdade são os defensores do nosso pulmão aí não é o pulmão artificial que é a psicanálise não é o pulmão do mundo mesmo das nossas matas e que estão lá são nossos guardiões então nós vemos tudo isso são paixões dominadas pelo ignoródio então a paixão do ódio pelo diferente associada à ignorância da diferença é uma modalidade de gozo regida pelo supereu com a sua ferocidade obscena que ordena ignore ignora e goza e aí é uma forma de você gozar com essa paixão porque a paixão é uma forma de gozo então é um imperativo da ignorância é um imperativo do ódio e que são formas de imperativo superegoico de gozo esse gozo do ignoródio atinge em cheio a massa que pode se transformar numa turba que é definida por adorno como uma multidão de milhares de pessoas transformadas em disseminadores do ódio não é o que temos visto muitas vezes inclusive nas redes sociais com essa com a necropolítica e a necrofilia do poder essa disseminação do ódio 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 de fake news de linchamento de políticas de cancelamento etc ora como que esse ignoródio então se expressa na psicologia das massas com a sua existência de gozo ou como diz Freud libidinal e mais propriamente no âmbito da política a política que é o campo do gozo na cidade dos discursos a polis não sei se eu acho que eu já vou retomar o que eu acho que eu já falei na última live que a massa diz Freud é extremamente influenciável e crédula ela é acrítica e não conhece dúvida nem certeza lembra ela ignora a verdade e ela é crédula e ela vai prontamente ao oposto a mais a suspeita exteriorizada uma suspeita exteriorizada se transforma de imediato em certeza absoluta indiscutível um germe de antipatia se torna um ódio selvagem aquilo que Freud dizia que ela ela nega tudo que é da ordem da verdade e ela é ávida por certezas a massa também é aquela que é ávida que um germe de antipatia leva imediatamente para o ódio então a massa é o melhor caldo de cultura para a paixão do ignoródio e ela quer segundo Freud ela quer ser dominada e oprimida ela quer temer os seus senhores no fundo inteiramente conservadora ela tem aversão de por todos os progressos inovações e ilimitada reverência pela tradição vemos então conforme a Freud aponta que a massa ela é dominada pelas paixões do ódio e da ignorância e como esse ignoródio como eu falei que a massa é esse caldo de cultura próprio para isso e aí o que nós vemos nessas paixões o outro dessas paixões não é o outro do espelho meu semelhante igual rival ele não é o outro simbólico do amor ele é o outro como real e a alteridade real do outro se encontra estruturalmente no lugar do objeto A nesse lugar do objeto A propriamente falando que Lacan diz que é o outro radical que por estar nesse lugar de objeto ele vira ele pode apresentar a sua versão de objeto alvo de abjeção violitação e eliminação ou seja quando ele se transforma em alvo dessa paixão que é o próprio ignoródio e nós estamos perguntando por que por que que essa existência do outro como radicalmente outro é uma ameaça a minha existência identitária pois esse outro na verdade eu o situo na polaridade extrema da minha estrutura psíquica a estrutura psíquica ela é composta pelo sujeito e objeto que faz parte da nossa fantasia só que eu como sujeito estou numa polaridade e eu ponho o outro como objeto objeto de desejo ou objeto de ódio só que a gente pode inverter e eu estou no lugar de objeto eu estou no lugar do objeto para o outro e quero estar no lugar de objeto para o outro eu quero ser objeto eu objeto de desejo para este sujeito aqui ou seja essa polaridade gente é estrutural ou eu estou na minha posição de sujeito ou eu estou na minha posição de objeto nós temos essa polaridade é isso por isso que nós somos todos bipolares não bipolar da psiquiatria mas um bipolar porque todos somos sujeitos e objetos e o outro também é sujeito e objeto então esse outro que eu coloco como objeto eu o coloco porque isso está na minha estrutura psíquica que envolve o outro não há sujeito sem o outro e esse outro outro que é radical ele está no lugar do objeto então eu sou um sujeito mas eu também sou um objeto separado assim esse outro que eu encontro na rua que vai responder do lugar de objeto de gozo ele é parte de mim ele é parte de mim metade de mim metade isolada exilada arrancada adorada de mim como diz Chico Buarque não a outra pessoa pode então encarnar esse objeto de desejo que posso aceitar rejeitar adorar ou ejetar e aí eu transformo ele num abjeto quando ele vira alvo do meu ignoródio e o grande problema é que esses disseminadores do ódio e que atacam o saber e são os adeptos do anti-intelectualismo eles ignoram que esse outro são eles mesmos porque esse outro para cada um faz parte da sua estrutura psíquica não é? mas é outro porém ele é outro não é? em sua radicalidade ele é outro então o que o o grande problema é que quando isso toma o seu aspecto de massa não nós temos a onda do anti-intelectualismo que é uma coisa que a gente tem visto acontecer aqui não é? no Brasil não é? que é o ataque ao saber não é? ou como diz nas palavras do Isaac Asimov o anti-intelectualismo ele é alimentado pela falsa noção de que a minha ignorância é tão boa quanto o meu conhecimento como eu estava falando no início dessa live e essa onda vai até o orgulho de ser burro não? e se promover a stupidity pride esse ataque do ignoródio que se manifesta como um ataque do anti-intelectualismo como eu estou chamando é uma forma de ele se manifesta politicamente como um ataque às universidades ataque aos cientistas ataques às pesquisas não? porque o que vai importar é impor memes slogans como eu já havia falado então o que que acontece no como fruto como estratégia política do ignoródio é o que? é um ataque à linguagem de uma forma geral na medida em que a narrativa fascista ela tenta impor uma significação única para as palavras vociferando memes metralhando slogans e fake news e injunções e promovendo então um discurso pulverizante eu até diria com Lacan um discurso pulvorulento pulvorulento ou pulvirulento que pulveriza e que é extremamente virulento essa expressão de discurso pulvorulento Lacan ele utiliza para o esquizofrênico quando entra na cidade dos discursos como ele chama que ele entra como um cavalo de troia na cidade dos discursos na cidade dos discursos ou seja, promovido pelos laços sociais a polis com seu discurso pulvorulento é um discurso que vai pulverizar e ele é virulento a meu ver o discurso que ataca a linguagem do fascismo é exatamente dessa ordem desse que é virulento pulverizador daí o ataque a linguagem como estratégia política que atinge o que é a dialética é um discurso esse pulverulento que ataca então a dialética o que é a dialética? a dialética é a argumentação é o debate eu argumento uma coisa você diz não, que nem você não tem razão por causa disso 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 você contra-argumenta eu contra-argumento e a gente faz num debate entende e está aí o debate está feito podemos chegar a uma conclusão se é uma dialética que conclui eu avanço uma tese você me dá uma antítese e nós encontramos uma síntese isso faz parte da dialética do debate da argumentação exatamente a contradição o contraditório aquilo que o paradoxo tudo isso faz parte da linguagem os opostos a argumentação a inteligência a descoberta de coisas novas tudo isso faz parte da riqueza da linguagem da riqueza do debate aquilo que está nas próprias leis da linguagem as metáforas as metonímias as contradições tudo isso faz parte da riqueza do debate argumentativo é exatamente isso que o ignoródio ataca o porque ataca na sua vertente do anti-intelectualismo nessa vertente então o que que nós temos só há o como dizer um ódio ao debate um ódio da argumentação e abjetalização do outro eu destituo os argumentos do outro dizendo que ele é isso ou que ele é aquilo então eu esvazio qualquer forma de ideia entende personalizando o sujeito para destituí-lo do seu nome da sua pessoa e colocá-lo como um objeto isso é a estratégia do ignoródio e com isso o que que nós temos no século 21 nos termos atuais isso é usado as os softwares as soft o que eu chamo os soft idiots os soft idiots que são os idiotizados dos memes e de slogans que lançam uma coisa como uma pedra sobre uma determinada pessoa e da ordem do linchamento para acabar com essa pessoa são os soft idiots e que eles vão replicando as meiras slogans e insultos 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 é ótimo insultos e que promove esses sustos e xingamentos então trata-se de uma guerra semiótica de uma guerra que ataca a linguagem como disse Eugênio Aragão ex-ministro da justiça e que se desist onde vão se desestruturar os diálogos essenciais numa sociedade o diálogo é destruído com essa técnica assim a paixão da ignorância é instrumentalizada e nessa instrumentalização há um ataque em curso ao saber sim e que ela é uma programática programática essa programática se encontra desde o ataque às escolas com o ataque chamando escola sem partido atacando as escolas que vão promover o debate sobre sexo sobre gênero e sexualidade chamando de ideologia de gênero também é um ignoródio dirigido a isso como o ataque às universidades e tudo mais assim o ignoródio vai se atacar principalmente a instituição escolar lá aonde se ensina lá aonde se transmite um saber lá aonde vai se fazer os alunos pensarem refletirem entende aí o que que vamos entrar às teorias do terraplanismo as teorias entende aonde que vem o ignoródio ele vem acobertado por um movimento assim de dizer que por exemplo dentro da estrutura dos terraplanistas né ou de determinados né evangélicos dizendo que não é a bíblia o saber é bíblico está aí né e vão substituindo os mitos cristãos né colocando os mitos cristãos por exemplo no lugar do saber isso é outra estratégia digamos fascista que nós vemos acontecer na base do ignoródio então é estou dando alguns pontos que são teses que mereceu ser altamente desenvolvidas evidente né mas assim o que nós vemos é que há uma tentativa de proibir o pensamento de coibir o pensamento assim como uma ordem de não pensar não debater né e no final das contas não ser né e sim passar goela abaixo princípios slogans injunções para que as pessoas tenham o que a partir de determinados significantes mestres que são slogans né de ter aquilo que nós chamamos na última live de contaminação em rebanho então o o ignoródio ele constitui também uma estratégia para a contaminação em rebanho e fazer passar determinadas ideias né ou concepções ideológicas sem debate sem argumentação e com ataque ao saber ora a psicanálise está aí como pulmão desse mundo irrespirável dominado muitas vezes em alguns momentos em alguns lugares do planeta pelo ignoródio ela nos traz a possibilidade da saída do gozo da paixão da ignorância ao despertar o desejo de saber a psicanálise ela é por excelência aquela disciplina aquela prática que desperta o desejo de saber é por isso que não podemos ser a favor do ignoródio mas poder combatê-los combatê-lo com o desejo de saber que é o próprio do analisante o analisante é aquele que está em embate constante entre o seu desejo de saber e a sua paixão da ignorância é muito cômodo entende você se deixar levar pela sua paixão da ignorância para obedecer a um mestre a um amo a um mestre e não você se interrogar sobre as suas escolhas se interrogar sobre o seu sofrimento sobre seus sintomas e sobre sua posição no mundo daí daí a psicanálise pode ser para quem quiser realmente um pulmão um pulmão artificial nesse mundo irrespirável dominado pelo ignoródio até a próxima a próxima Obrigado.